Oito horas da manhã estamos ao vivo pela TV Brasil e nossas redes sociais. O governo federal liberou mais de 200 milhões de reais para apoiar os atingidos pelas chuvas no país. A liberação de recursos ocorreu no mesmo dia que ministros sobrevoaram a Bahia e anunciaram mais ações para a população afetada. No estado chegou a 21 o número de mortes por causa das fortes chuvas. O governo federal e o estado da Bahia criaram um grupo de trabalho em Ilhéus para abrigar os moradores, retomar os serviços básicos e por fim iniciar a reconstrução das cidades devastadas pelas águas. É necessário primeiro que as águas baixem para a gente ter uma dimensão do tamanho do problema e aí nós faremos todo o esforço em conjunto, já conversamos inclusive previamente com o governador, para definirmos as nossas atividades para não haver superposição de ações e cada um de nós vai fazer a sua parte para recuperar a infraestrutura da Bahia. As estradas também foram afetadas em 37 trechos. O Ministério da Infraestrutura anunciou uma medida provisória com crédito extraordinário de 200 milhões de reais para a reconstrução das rodovias. A gente vai ter então o recurso necessário para revisitar os aterros, nós tivemos muitos deles submersos, como aqui na 415 por dia, isso gera um risco grande na nossa subbase, no leito da nossa rodovia, também a questão de deslizamento nas nossas encostas, a questão também de construção nesse primeiro momento de curto prazo dos desvios nas nossas rodovias para manter o fluxo normal na medida do possível. O Ministério da Saúde repassou aos fundos municipais de saúde 12 milhões e 700 mil reais em recursos para fortalecer os sistemas de saúde e para implantar ações de prevenção de epidemias e outras doenças nas cidades atingidas. Nós vamos reforçar a vacina para a cobertura da gripe, vamos trazer mais nesse primeiro momento 100 mil unidades dessa vacina, vacina para a hepatite A, nós vamos também disponibilizar assistência para aqueles que se acidentam com animais peçonhentos, enfim, todas essas necessidades para a saúde, médicos, médicos da Força Nacional, que são médicos emergencistas, eles vão começar a chegar e agora no começo do ano também médicos para dar cobertura na atenção primária. Muito importante é conscientização para que as famílias não retornem para a área de risco. E há sim, há nesse momento uma atenção especial para o acolhimento, abrigamento dessas famílias, onde há inclusive recursos previstos para isso, junto às prefeituras, através do Ministério da Cidadania, que trata justamente da alimentação, do abrigamento dessas pessoas em escolas, em galpões, onde os prefeitos agora encontraram locais em segurança para que essas pessoas permaneçam.